Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje é Halloween, hoje é sexta-feira e a gente vai fazer o tutorial que está passando aqui na tela para vocês para comemorar esse dia. Vamos lá? Desenho que eu importei, coloquei dentro do Illustrator e vou bloquear ele. Primeiro, como que eu faço para colocar um desenho? Vou vir no menu arquivo e vou inserir esse desenho. Se for no menu inglês, eu vou colocar no file place, que é a mesma coisa. Ou o atalho Ctrl-Shift-P. Depois de colocado o arquivo, eu vou vir no objeto e vou bloquear esse objeto. Eu vou colocar aqui, Ctrl-2, que é objeto, bloquear, seleção. Bloqueado, ele fica como se fosse o background. E agora a gente vai entender um pouquinho da ferramenta caneta que a gente vai utilizar, que o atalho é o P. Quando eu aperto o P, ele me mostra a ferramenta caneta. E sempre que você quiser saber um atalho, basta você olhar aqui na frente. Eu vou apertar o Z de zoom, que é a ferramenta de lupa, e vou aproximar para a gente trabalhar com uma precisão um pouco maior. De novo, eu vou vir na ferramenta caneta e vou começar meu trabalho. Vou começar com a graminha. A ideia não é fazer todo o trabalho, é fazer um pedaço para a gente conhecer a ferramenta. Eu não vou começar com a grama não, vou começar aqui. Então, eu vou começar por aqui. Vou começar pelo rosto para ficar mais fácil. Antes de começar fazendo da forma mais rápida, eu vou fazer o seguinte. Cliquei uma vez, cliquei no meio, cliquei no meio. Isso aqui é uma curva. Eu vou continuar e vou dar uma parada agora. Vou dar um ESC para poder parar. Para a gente ver algumas configurações aqui. Eu vou pegar Move Tool. Eu estou com o patch selecionado. Quando eu estou com o patch selecionado, ele aparece a barra de ferramenta. Se eu colocar uma cor aqui, pode estar acontecendo de estar preenchendo desse jeito para você, para o padrão. Então, você pode colocar essa cor vazia. E essa cor aqui, que é o do contorno, você pode colocar branca para você ver. Está muito grosso, eu vou afinar. Coloquei 0,5. Depois de feito isso, para a gente entender a lógica, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um arredondamento. Eu vou pegar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta, ela mexe com o nó. Eu vou pegar a ferramenta de ponto de ancoragem, que é essa ferramenta curva aqui. E vou arrastar ela para o lado um pouquinho aqui. Observa que ela está dando um snap. Quando eu chego aqui, ele prende, ele me diz que está continuando o arredondamento. Isso aqui, por enquanto, não me atrapalhou. Eu arrastei para o lado para poder encurvar. Então, cada ponto de curva, ele gera uma âncora para a gente. Então, eu tenho duas maneiras de trabalhar. Mais encurvado ou mais reto, depois converter. O legal é você entender esse raciocínio de como é feito, para você poder trabalhar já encurvando. Então, essa primeira foi uma demonstração. Vou tirar o Guias Inteligentes. Não, vou deixar. O Guias Inteligentes é esse negócio que ele vai ajustando. Quando eu coloco aqui, ele alinha. Está vendo? É o Smart Guides em inglês. Eu vou apagar e vou começar do zero, agora que a gente teve o primeiro contato. A caneta, eu vou fazer só o rostinho aqui, para o tutorial não ficar longo, que tudo se repete. Então, eu peguei a caneta de novo, cliquei, arrastei e observa que é mais ou menos onde eu fazia o ponto. Arrasto aqui, eu consegui a curvatura. Sempre a alça, sempre observar o movimento da alça. Arrastei para cá, fechou. Agora é o seguinte, observa que ela tem uma tendência de vir para cá. Se eu clicasse assim, o que aconteceu? Ela continuou. Eu tenho que acabar com essa tendência dessa curva. Eu aperto Alt, observa que ele fez um Vzinho de âncora e clico. E agora, o que eu faço? Arrasto, aperto Alt de novo, ele fez uma ancorazinha. Arrastei. Beleza, de novo, ele pegou, fez a âncora, aperto Alt, arrastei e fiz o ponto. Então, Alt, transformou em reta de novo. Essa aqui é a vantagem, que ele tira a curva e continuou. Arredondo, Alt, cliquei, arrasto, arrasto e vou lá. Essa parte que está para fora, eu não preciso me preocupar, claro, mas depois eu posso dar um recorte nela. Continuo aqui. Olha, gente, o desenho é orgânico, então eu não estou preocupado em ficar igualzinho, igualzinho, não. Tá? Alt. Aqui eu vou até exagerar um pouquinho nessa parte aqui. Pronto. Terminei a parte do rosto. Eu apertei a V para ele soltar, tá? Essa ferramenta aqui. Ele soltou. E agora eu estaria fazendo o preenchimento dessa parte aqui. Tá? Vou pegar a caneta. E arrasto o objeto. Alt. Clico. Alt. Por quê? Se eu não apertar o Alt, vamos arrastar de novo. Não apertei o Alt e vim para cá. Olha o que ele faz. Ele continua encurvado. O Alt ele transforma de curva em reta. Então eu puxo de novo. Vamos continuar agora para cá. Arrastei. Alt. Para tirar a curva para a reta. Arrastei. Alt. Cliquei quando apareceu o V. Arrastei. Soltei. Agora eu vou fazer o seguinte. A boca. Cliquei. Arrastei. Arrasto novamente. Sempre a tendência. Nunca vou fazer isso aqui. Eu sempre vou para a tendência da reta. Tá? Arrasto. Agora se eu clico aqui, ó. Então não dá. Alt. Transforma em V. E agora aqui é bem fácil. Só reta. Não tem que curvar nada. Agora, gente. O seguinte. Vamos fechar esse trabalho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. Colocar uma cor. Tá? E vou vir no menu janela. E vou colocar a opção Pathfinder. O que é o Pathfinder? É a opção que ele vai soldar os elementos. Então o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de Pathfinder aqui de uma coisa bem simplesinha. Eu tenho... Desenho a bola. Alt. Dupliquei. Vou trocar de cor só para a gente ver que são objetos distintos. Opa. Cliquei aqui. Cancelar sem querer. Só para a gente ver que são objetos distintos. E vou colocar... Estou fazendo um coração aqui para vocês. Tá? Então eu tenho aqui, ó. Três objetos. Só para a gente entender o que a gente vai fazer. Selecionei e soldei. Eles transformaram em um só. Mesmo eles estando longe, eu vou transformar esses três. Já transformei em um só. Eu clicaria e soldei. Agora é o seguinte. Eu tenho dois elementos diferentes. Tá? Eu tenho o elemento que é a cabeça. Vou tirar até o contorno para ele ficar feio assim. E eu tenho um furo. Que eu poderia deixar preenchido para poder fazer o degradê. Eu não vou fazer o degradê nesse exercício. A minha ideia era só esse primeiro contato. Mas se eu quisesse furar esse elemento, bastaria selecionar um, apertar o shift, selecionar o outro e furar. E aí eu teria esse resultado. E aqui eu poderia colocar luz, por exemplo. Existem várias maneiras que eu poderia fazer. Eu poderia fazer elas separadas. A ideia da aula de hoje foi mostrar a ferramenta PET, como que você pode trabalhar de forma simples com ele, para você poder dar o primeiro passo dentro do Illustrator. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.